Fala galera do canal aqui é o Infantons Tones e hoje temos parte 6, 7... Parte 7 do nosso tutorial de Mixer Master que eu estou fazendo no canal. Lembrando que se esse vídeo ganhar 100 likes eu posto parte 8 hoje, se não só amanhã. E vamos lá então, vamos continuar com os nossos vídeos, e a gente já falou do nosso kick, nosso clap, nosso bass, nossos sintetizadores, nosso vocal, mas e a percussão e o resto, e todo esse resto aqui, vamos começar a mexer neles então, um por um, vamos começar com esse aqui é o meu segundo clap, então obviamente meu primeiro clap já tá bem masterizado, bem colocado aqui, mas não tem tanta força aqui no final, então eu só tô cortando aqui pra evitar tanto que tenha tantos problemas, tá? Então, próxima parte, vamos ver essa parte aqui, tá, foi, já tá bem limpo aqui, próxima parte, eu só tô fazendo aqui, depois eu vou vim e vou fazer o reverb aqui pra todo mundo, aqui não tem nada, meu hatzinho aqui, ah, essa aqui é essencial. E aí 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 Fechou então Mesma coisa bota um MSI com Buss aqui no Super Glue, só para grudar tudo junto vamo lá E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fechou Então basicamente eu fiz só uma EQ de um lado pro outro Em vez de fazer um full compressor e tudo mais Eu decidi só usar uma compressão no final Só pra dar aquele Gain extra E se eu quiser Fazer o seguinte Eu vou adicionar só um pouquinho mais de reverb em tudo Obviamente já tem alguns elementos aqui com reverb Não preciso fazer isso Mas vamos só te dar aquele pitada extra de reverb só pra acertar Fechou E o único que precisava de compressão Era um clap Que eu tinha feito gravado Mas eu já tinha editado o sample Muito tempo atrás Então pra mim não precisei voltar a fazer aqui de novo Obviamente é aquela coisa que eu sempre falo Se você puder suavizar o processo Enquanto você tá trabalhando na música Só um pouquinho Não precisa perder toda a criatividade Meu Deus Será que isso aqui tá suando bem? Não Porque pô Chega aqui depois É aquele caso que eu falei Cara Aqui tava suando uma merda Tipo No meu projeto tava suando uma merda Não tava nem aí pro som Tipo Se tava suando bem um com o outro ou não Tipo Não isso Em termos harmonicamente Mas tipo Se as frequências estavam certas ou não Então tipo Aqui eu cheguei Depois eu consertei tudo Agora tá tudo certo Vamos lá Fechou E é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo Valeu